Olhando eu para os montes De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus Que é o meu auxílio, o meu encontro sempre vem E então eu tenho forças Muita fé para vencer Vou andando e cantando, dando glórias a Jesus E em Deus sempre esperando Eu confio no Senhor Para sempre hei de confiar Os meus pés não deixará vacilar Porque sempre é fiel Ele é o meu socorro Sempre há de me guardar Ele tem todo o poder Desde o céu e sua terra é o guarda de Israel Os prazeres desta vida Não te traz insatisfação Familiares ou amigos Bens materiais não podem te garantir É preciso confiar em Deus De todo o nosso coração Ele é fonte perfeita Nossas necessidades para sempre E suprirá Eu confio no Senhor Para sempre hei de confiar Os meus pés não deixará vacilar Porque sempre é fiel Ele é o meu socorro Ele é o meu socorro Sempre há de me guardar Ele tem todo o poder Desde o céu e sua terra é o guarda de Israel Ele tem todo o poder Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Para sempre hei de confiar Os meus pés não deixará vacilar Porque sempre é fiel Ele é o meu socorro Sempre há de me guardar Ele tem todo o poder Desde o céu e sua terra é o guarda de Israel Ele tem todo o poder Desde o céu e sua terra é o guarda de Israel Desde o céu e sua terra é o guarda de Israel Desde o céu e sua terra é o guarda de Israel Os meus pensamentos Não são seus pensamentos Assim diz o Senhor E os meus caminhos Não são seus caminhos São mais altos que os seus As vezes desanimamos Pensamos estar só Mas no momento certo Vitória a Deus nos dá Ele abre o guarda de Israel Ele abre o guarda de Israel Ele abre o guarda em lugares fechados Ele abre o guarda em lugares fechados Guarda em lugares fechados Guarda você de noite e de dia Aplana o caminho Na sua frente Na sua frente, meu irmão Deus é fiel E para sempre será Fiel E para sempre será Deus é fiel E para sempre será Amém Amém Ele abre o guarda de Israel Ele abre o guarda em lugares fechados É teu socorro nas horas incertas Faz nascer fonte no meio dos vales Guarda você de noite e de dia Aplana o caminho Na sua frente, meu irmão Deus é fiel E para sempre será Fiel E para sempre será Deus é fiel E para sempre será Deus é fiel As vezes eu fico pensando No imenso amor de Jesus Na cruz por nós se entregou E por isso nada exigiu Mesmo sendo ingrato Por nós o seu sangue vertei Oh, que amor tão grande Igual outro nunca vi Oh, que amor tão grande Igual outro nunca vi Amigo, medite agora Como um dia também meditei Minha vida a Ele entreguei E hoje tenho esse amor Penso no amor de Deus Que por ti o seu Filho entregou Oh, que amor tão grande Igual outro nunca vi Oh, que amor tão grande Igual outro nunca vi O amor que o mundo oferece Só nos causam decepções Mas o amor de Cristo Não mudou e jamais mudará Venha provar deste amor E jamais tristezas terá Oh, que amor tão grande Igual outro nunca vi Oh, que amor tão grande Igual outro nunca vi Amor tão grande Amor tão grande Amor singelo Amor sem igual Amor que o mundo Não pode ter Amor supremo Só Deus tem pra dar Amor que o mundo Senhor, Tu me conheces Meu sentar, meu levantar Sabes tudo o que acontece em minha vida As lutas, os problemas Que me assolam todo dia Senhor, só Teu amor pra consolar Em cada coração Existe uma saudade E em cada alma Uma dor Mas eu tenho uma esperança Que em breve um dia Aparecerá Jesus a me chamar Eu vejo aproximar Meu grande dia Com Cristo Para sempre estarei Este mundo de problemas Para trás Vou deixar Para sempre com Jesus Eu viverei Eu viverei Eu vejo Eu vejo Aproximar Meu grande dia Com Cristo Em cada coração Existe uma saudade E em cada alma Uma dor Mas eu tenho Eu tenho uma esperança Este mundo de problemas Este mundo de problemas Para trás Para trás Vou deixar Para sempre com Jesus Eu viverei Para sempre com Jesus Eu viverei Eu viverei Para sempre com Jesus Eu viverei Eu viverei Para sempre com Jesus Eu viverei Vivemos em dias difíceis Em que os homens são de impuros lábios Mas Deus tem livrado o seu povo dos dias maus Ó Senhor, envia-me a mim Para levar a palavra de paz Toca, Senhor, com braças do altar Para que eu possa ouvir a Tua voz E possa cantar com os anjos, arcanjos e ser a fim Santo, 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 Senhor dos Exércitos Muitas vezes eu penso Em levar Tua palavra, Senhor Mas me sinto fraco e sem forças Para caminhar Para que eu possa ouvir a Tua voz E possa cantar com os anjos, arcanjos e ser a fim Santo, 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 Senhor dos Exércitos Toca, Senhor, com braças do altar Para que eu possa cantar com os anjos, arcanjos e ser a fim Santo, 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 Senhor dos Exércitos Santo, 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 Senhor dos Exércitos Deus Exércitos Oclama na tribulação, Jesus, Jesus De todo o teu coração, Jesus, Jesus Por certo te socorrerá, Jesus, Jesus E gozo e paz te dará, Jesus, Jesus Tu queres um bom salvador, Jesus, Jesus Que ama o vil pecador, Jesus, Jesus E quem tem poder pra salvar, Jesus, Jesus E para o céu te levar, Jesus, Jesus Há um que te pode curar, Jesus, Jesus E da corrupção te guardar, Jesus, Jesus Só um nome da salvação, Jesus, Jesus O gozo, a paz, o perdão, Jesus, Jesus Aceita no teu coração, Jesus, Jesus Assim tu terás salvação, Jesus, Jesus Abraça com terno amor, Jesus, Jesus Que chora por ti, pecador, Jesus Jesus, Jesus Deus falou com Moisés No meio da sarça, o fogo queimava E não se consumia Hoje o fogo vai cair Aqui neste lugar E a voz de Deus nós vamos ouvir Com o Espírito Santo o Senhor vai batizar Porque o fogo de Deus vai descer neste lugar Tem fogo aqui, vai queimar todo pecado Enfermidade vai sair, fogo pegou Tem fogo aqui, sinta o fogo meu irmão Porque Deus está aqui Tem fogo aqui, vai queimar todo pecado Enfermidade vai sair, fogo pegou Tem fogo aqui, sinta o fogo meu irmão Porque Deus está aqui Coluna de fogo guiou a Israel Conduzindo aquele povo pra de noite caminhar Pra que o fogo de Deus caia neste lugar É preciso meu irmão reparar o seu altar Abra o teu coração e o fogo vai cair Renovando muitos trechos Porque o fogo vai descer Tem fogo aqui, vai queimar todo pecado Enfermidade vai sair, fogo pegou Tem fogo aqui, sinta o fogo meu irmão Porque Deus está aqui Tem fogo aqui, vai queimar todo pecado Enfermidade vai sair, fogo pegou Tem fogo aqui, sinta o fogo meu irmão Porque Deus está aqui Ele azorou e o fogo caiu E o poder de Deus foi maior que o de Baal O povo percebeu o seu grande poder E naquele instante E naquele instante ao Senhor glorificou O fogo caiu, consumiu o holocausto E até a água o fogo lambeu Tem fogo aqui, vai queimar todo pecado Enfermidade vai sair, fogo pegou Tem fogo aqui, sinta o fogo meu irmão Porque Deus está aqui Tem fogo aqui, vai queimar todo pecado Enfermidade vai sair, fogo pegou Tem fogo aqui, sinta o fogo meu irmão Porque Deus está aqui Tem fogo aqui, vai queimar todo pecado Enfermidade vai sair, fogo pegou Tem fogo aqui, sinta o fogo meu irmão Porque Deus está aqui Tem fogo aqui, sinta o fogo meu irmão Porque Deus está aqui Tem fogo aqui, sinta o fogo meu irmão Você chegou aqui, desanimado Sem consolo, sem paz e triste Sinta o Espírito Santo falando ao seu coração Renovando suas forças Renovando suas forças, meu irmão Olha o rio de Deus, correndo neste lugar É Jesus, alegrando seu coração Existe um rio Cujas correntes Trotam do trono de Deus É o santuário Do santo Deus É o rio da vida O rio de luz Ao fim de as águas O rio de Deus Venha saciar sua sede Se você beber Da água viva Jamais terá sede E feliz viverá Se você tem sede Se você tem sede Venha Jesus e beba E o rio de Deus fluirá Em sua vida Curando enfermidades Enchendo seu coração É o rio de Deus É o rio de Deus que chegou Alegra irmão Sinta a presença de Deus O rio correndo aqui Ministrando a bênção e renovação Existe um rio Existe um rio Cujas correntes Trotam do trono de Deus É o santuário O rio do santo Deus É o rio da vida É o rio da vida O rio de luz Ao fim de as águas O rio de Deus Venha saciar sua sede Sem você beber Dado a água viva Jamais terá sede E feliz viverá Existe um rio Cujas correntes Cujas correntes Brotam do trono de Deus É o santuário O santo Deus É o rio da vida O rio da vida O rio da vida Irmão Hoje acordei Pensando em você Os momentos felizes Dos quais nós passamos Que felicidade Quando eu e você Ao Senhor louvando Fazíamos a obra de Deus Mas você se afastou E pra um mundo voltou E triste ficou Vem ser feliz Vem ser feliz novamente Jesus é felicidade Deixe a Deus Deixa o mundo Deixa o mundo E vem Vem louvar a Deus Vem louvar a Deus Vem se toma juízo Vem mudar de vida Deus te ama, te chama, quer ser seu amigo Amizades do mundo, não duram nada, é só ilusão Amigo verdadeiro, fiel companheiro, é somente Jesus A alegria do mundo, ela é passageira, não vai te satisfazer Volte logo, irmão, e terás o perdão e a felicidade Vem ser feliz novamente, Jesus é felicidade Deixa o mundo e vem, vem louvar a Deus Vem, se toma juízo, vem, vem mudar de vida Deus te ama, te chama, quer ser seu amigo Vem ser feliz novamente, Jesus é felicidade Deixa o mundo e vem, vem louvar a Deus Vem, se toma juízo, vem, vem mudar de vida Deus te ama, te chama, quer ser seu amigo Deus te ama, te chama, quer ser seu amigo Não há Deus como tu Não há Deus como tu E abri o mar vermelho Para Israel passar Não há Deus como tu Não há Deus como tu Não há Deus como tu Que guerreia as nossas guerras Nos faz mais que vencedores Não há Deus como tu Não há Deus como tu Por isso estamos aqui pra te exaltar E com a nossa voz te louvar Abrimos nossos corações Abrimos nossos corações Pra te dizer Não há Deus como tu Não há Deus como tu Não há Deus como tu Meu Deus, nesta hora diante de tua presença Não há Deus como tu 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 Não há Deus como tu